Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu vou fazer a leitura do capítulo sobre a Nova Zelândia do Índice de Liberdade Econômica de 2018, publicado pela Heritage Foundation. A Nova Zelândia é um país incrivelmente livre, é um país muito desenvolvido, é um país com IDH muito alto e é um bom exemplo para a gente olhar e entender e acompanhar, simplesmente isso. Não tem um caso específico, não tem um motivo em específico, é mais um caso muito bom, é um caso muito... é um grande exemplo. E também é o terceiro país mais livre do mundo, então vamos olhar para esses caras. Eu estou fazendo um esforço para trazer muitos dos sete, seis, sete países mais livres do mundo, que são os países classificados como livres, pontuação de liberdade acima de 80 pontos. Então vamos lá, Nova Zelândia. Fatos rápidos População, 4,7 milhões PIB, 177 bilhões de dólares Crescimento em 2016, 4% Crescimento anual de cinco anos, 2,9% Ou seja, quer dizer que na média, nos últimos cinco anos, ela cresceu 2,9% PIB per capita, 37.294 dólares Desemprego, 5,2% Inflação, 0,6% Investimento estrangeiro direto, 2,5 bilhões de dólares Dívida pública, 29,5% do PIB Visão geral A pontuação de liberdade econômica da Nova Zelândia é 82,2 pontos, tornando sua economia a terceira mais livre do índice de 2018. Sua pontuação geral aumentou em meio ponto, com uma melhora na integridade do governo, superando o declínio no indicador de liberdade de trabalho. A Nova Zelândia ocupa o terceiro lugar entre os 43 países da região Ásia-Pacífico e a sua pontuação geral está muito acima das médias regional e mundial. Líder global em liberdade econômica, a Nova Zelândia seguiu uma estrutura de política orientada para o mercado bipartidária de longo prazo, que promove a resiliência e o crescimento econômicos. O novo governo, no entanto, prometeu ser mais intervencionista, prometendo uma economia que entrega para todos, reduzindo a imigração, banindo os investidores estrangeiros e aumentando os impostos sobre os ganhos dos investidores, impondo restrições mais severas à venda de terras para estrangeiros, apertar as regras sobre investimento estrangeiro direto, revogar alguns cortes de imposto de renda e elevar o salário mínimo. Antecedentes A antiga colônia britânica da Nova Zelândia é um dos países mais prósperos da região Ásia-Pacífico. O Partido Nacional, de centro-direita, liderado pelo primeiro-ministro John Kay, voltou ao poder em 2008 e foi reeleito em 2011 e 2014. Quando Kay renunciou, seu vice, Bill English, o sucedeu no final de 2016. As eleições de setembro de 2017 resultaram em suspensão do parlamento, com o criador de reis e o populista neozelandês. Primeiro, a formar uma coalizão minoritária, permitindo que o Partido Trabalhista, da nova ministra Jacinda Ardern, voltasse ao poder. Desregulamentação e privatização de longo alcance, desde os anos 80, liberaram amplamente a economia. A agricultura é importante, assim como a manufatura, o turismo e uma base de recursos geotérmica forte. A economia vem se expandindo desde 2010. Então, isso daqui já cobre o nosso resuminho e agora a gente vai para os gráficos analisar pedaço a pedaço da liberdade da Nova Zelândia. Estado de Direito A Nova Zelândia reconhece e aplica vigorosamente os interesses garantidos na propriedade, tanto móveis quanto reais. Contratos são notavelmente seguros. O país tem um histórico geralmente forte de proteção dos direitos de propriedade intelectual. O sistema judicial é independente e funciona bem. Nova Zelândia ficou em primeiro lugar fora de 176 países pesquisados no Índice de Percepção da Corrupção de 2016 da Transparência Internacional. Tamanho do governo A maior taxa de imposto de renda é de 33% e a maior taxa de imposto corporativo é de 28%. Outros impostos incluem bens e serviços e impostos ambientais. A carga tributária total equivale a 32,8% do total da receita interna. Nos últimos três anos, os gastos do governo totalizaram 41% da produção total, PIB. E os superávites orçamentários alcançaram a média de 0,3% do PIB. A dívida pública é equivalente a 29,5% do PIB. Eficiência regulatória O ambiente empresarial é um dos mais eficientes e competitivos do mundo. Leis trabalhistas transparentes e bem aplicadas facilitam o mercado de trabalho dinâmico. A Nova Zelândia, que tem os subsídios mais baixos entre os países da OCDE, removeu todos os subsídios agrícolas há mais de três décadas e estimulou o desenvolvimento de um setor agrícola vibrante e diversificado. Mercados abertos O comércio é significativo para a economia da Nova Zelândia. O valor combinado das exportações e importações equivale a 55% do PIB. A tarifa média aplicada é de 1,3%. Barreiras não tarifárias impedem algum comércio. Em geral, as políticas governamentais não interferem significativamente no investimento estrangeiro. O sistema financeiro permaneceu estável e as regulamentações prudentes permitiram que os bancos resistissem à turbulência financeira global com pouca perturbação. Esta é a leitura Então, eu não vou... Eu não tenho muito a comentar sobre a Nova Zelândia. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vai ser um vídeo bem rápido. Vai ser um dos vídeos mais curtos do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu espero que vocês tenham se entretido. Uma ótima noite! Eu espero que vocês tenham se divertido.